Este é o momento de apresentar dados, informações, previsões sobre eleições legislativas na Cabo Verde. Uma certa em cheio. E a minha previsão foi feita no dia 6 de Março. Tive outras previsões. E acho eu que a previsão, sondagem mais próxima de resultados, até nesse momento, foi aquilo que tive a oportunidade de fazer. Me dá a conhecer alguns amigos meus. Um grupo de amigos. EGDP e CV alguns. Outros, EDMP, outros que a têm partido. Eles podem confirmar tudo isso, as minhas de amigos, no Facebook. Até nesse momento, está por odd quase 99% de votos. E MPD tem 53.3%. O PICV tem 37.5%. O CID 6.8%. Partido Popular 0.3%. PSD 0.1%. PTS 0.1%. E agora, meu é, qual é que era a minha previsão como fazer na dia 6 de Março? Vamos dizer que o PICV está a conseguir apenas 37% de votos. O MPD está a conseguir 52% de votos. E que os partidos pequenos estão a conseguir 10% de votos. Que os partidos pequenos, vou reparar, é só a Maricinho, que dá cerca entre 8 a 9% de votos. Acho eu, esse é a sondagem mais próxima que foi feita de realidade de resultados de eleições legislativas. Dois dias antes de eleições, tive a oportunidade de divulgar também um outro sondagem feito por uma empresa de marketing que estava a indicar o seguinte, que o MPD está a conseguir 37% de votos, o PICV está a conseguir 26% de votos e 24% de pessoas estava indeciso. Então, de ficar ali, resultados preciosos sobre sondagens, previsões para eleições legislativas, que dá a vitória na domingo, 20 de Março, a MPD. Faltar nesse momento, menos do que 2% de votos para ser confirmado. Pedro Bernardo Alexandre. PSE